No Brasil, 1 em cada 10 pessoas tem diabetes tipo 2, que é uma doença muito comum. Agora, entre os adultos que não tem diabetes tipo 2, praticamente a metade já pode ser considerado pré-diabético e já tem alguma dificuldade em controlar os níveis de açúcar no sangue, os níveis de glicose. E nesse vídeo aqui eu quero te explicar como é que você pode saber se você tem diabetes ou pré-diabetes e quais os 7 alimentos proibidos para quem tem diabetes ou também já está desenvolvendo uma diabetes, é considerado pré-diabético. E hoje eu quero saber se você está sabendo do assunto. Eu quero saber qual o alimento que você sabe que não é bom para o controle do seu açúcar sanguíneo mas você tem muita dificuldade em retirar ele totalmente da sua dieta. Responde para mim aqui embaixo nos comentários. Eu sou o Dr. Gabriel Azine e se você é novo por aqui, eu quero que você seja bem-vindo a esse canal. Esse canal a gente bota sempre vídeos que você pode usar para melhorar de alguma forma a sua saúde, a sua qualidade de vida. Então pode se inscrever que você tem muito conteúdo sobre saúde que você vai utilizar nesse canal aqui. E depois de se inscrever, ativa as notificações. Clica ali no sininho, ativa a notificação para você ficar sabendo sempre que a gente lançar algum vídeo novo por aqui. Primeiramente eu quero diferenciar diabetes tipo 1 de diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1 é muito comum em pessoas mais jovens e é uma doença auto-imune. O que é isso? O seu corpo, as suas células sanguíneas atacam as células do seu pâncreas. Mais especificamente as células beta, que são células que produzem insulina. Então se o seu corpo ataca essas células, você fica sem insulina. Você acaba a sua produção de insulina e por isso você não consegue diminuir os seus níveis de glicose sanguínea. Então diabetes tipo 1. A diabetes tipo 2 é um problema que está associado ao seu estilo de vida e à sua alimentação. Muitas pessoas com o passar dos anos vão se transformando em diabetes tipo 2 por causa do estilo de vida que levam. Então é muito importante você prestar atenção nesse vídeo quais alimentos que você deve evitar para se transformar no diabético. E se você é diabético tipo 2, como você pode auxiliar a controlar os seus níveis de açúcar. E eu recebo muitos pacientes que falam assim, ah doutor, como muito doce, com muita massa, muita pizza, mas os meus níveis de glicose são sempre excelentes. Então não tem problema nenhum. Não é verdade. A glicose sanguínea que o seu médico pede no seu exame não é o único exame para saber como é que está o seu controle da glicose, como é que está a sua sensibilidade à insulina. É muito importante sempre pedir junto com a glicose a insulina de jejum. O que é a insulina de jejum? Você está fazendo um jejum de pelo menos 10 horas, não está comendo nada para fazer o exame no outro dia de manhã. E você vai ver como está a sua glicose e como está a sua insulina de jejum. O que é a insulina? A insulina é o principal hormônio responsável pelo controle da glicose. Ela que faz a glicose dos alimentos que você comeu entrar na sua célula para realmente produzir energia para o seu corpo ou ser estocada na forma de gordura. Então a insulina é muito importante. Se você tem a insulina de jejum muito alta, quer dizer que o seu pâncreas está tendo que produzir muita insulina para manter a glicose no nível normal. Então mesmo que você esteja com a glicose em níveis normais, se você já está tendo que produzir muita insulina para manter essa glicose em nível normal, quer dizer que você já está resistente à insulina, você já está com resistência à insulina e já está considerado pré-diabético. Então quem tem resistência à insulina, a insulina quando é liberada do seu pâncreas não consegue, como se fosse uma fechadura na membrana da célula, ela não consegue abrir essa fechadura para permitir que a glicose entre. Isso vai ser um grande problema que futuramente vai começar a desequilibrar os níveis de glicose no seu sangue e causar vários malefícios para a sua saúde. Você já ouviu falar em hemoglobina glicosilada ou hemoglobina glicada? O que acontece? Quando o seu nível de glicose está alto, acima do normal, ela prejudica a hemoglobina. A hemoglobina é uma proteína que tem nas suas hemácias que carrega um oxigênio no seu corpo, então é importantíssimo para a sua vida. Se você não tivesse hemoglobina, você não ia conseguir levar oxigênio para todas as partes do seu corpo e iria morrer. E quando essa glicose danifica essa hemoglobina, vira hemoglobina glicosilada, você não consegue levar o oxigênio de forma eficiente para todas as áreas do seu corpo. A diabetes está associada a doenças cardíacas, aumento do risco de infarto. Você começa a ter uma aceleração do entupimento das suas artérias que nutrem o seu coração, então aumenta muito o seu risco de mortalidade. Pode ocorrer também a nefropatia diabética. O que é isso? É o dano que o excesso de glicose no seu sangue causa no seu rim, fazendo com que o seu rim não consiga controlar a absorção e escolha corretamente o que ele tem que manter no seu organismo e o que você tem que excretar pela urina. Então a nefropatia diabética pode se transformar em uma coisa crônica, levar a uma insuficiência renal e fazer você precisar de uma diálise, que é quando a pessoa se liga em uma máquina que filtra o seu sangue, faz o papel que o seu rim deveria fazer, mas não está fazendo porque você tem a diabetes a longo prazo e isso já danificou toda a sua estrutura renal. Outro problema muito frequente é a retinopatia diabética. A retina é parte do seu olho, muito importante para a sua visão. E se você começa a prejudicar a retina por causa da diabetes, você pode até vir a ter a perda total da sua visão, ou seja, ficar cego por causa do descontrole dos seus níveis de açúcar. Sem contar que os níveis de açúcar, quando estão muito altos, prejudicam a parede dos seus vasos sanguíneos, causando as vasculopatias. Então se você tem uma vasculopatia, por exemplo, o sangue não chega em todos os tecidos. Se é uma vasculopatia no membro inferior, que o sangue não chega bem nos seus dedos, você começa a perder a capacidade de oxigenar essa região, fazendo ela ficar suscetível a infecções. Se você tem uma lesão, essa lesão não cicatriza, porque não chega a células lá de defesa, não chega a células de cicatrização, e você, aquela lesão, fica um grande problema, começa a infeccionar. E eu já vi muitos casos de pessoas que amputaram um pedaço de pé, um pedaço das mãos, por causa das vasculopatias causadas pela diabetes. Ainda está associada a diversos outros problemas, como a esteatose hepática, que é o acúmulo de gordura dentro do seu fígado, e outros problemas, como, por exemplo, hipertensão arterial, que é o aumento da sua pressão arterial, que é muito também perigoso. E o primeiro alimento que você não deve utilizar, que é proibido para quem tem diabetes ou pré-diabética, são os carboidratos líquidos. O que são isso? São líquidos que contêm calorias. Então, os refrigerantes, os sucos de fruta, os chás de caixinha que são adoçados, você deve evitar, porque esses produtos têm açúcares, como a glicose e a frutose, que vão dar picos muito altos de insulina. Por quê? Porque ele absorve muito rapidamente, por estar na forma de líquido, e o seu pâncreas tem que liberar muita insulina. E se ele libera muita insulina, as suas células começam a ficar resistentes à insulina. É como se a chave, que é a insulina, não entrasse bem na fechadura, começasse a emperrar, e daí você começa a ter um desequilíbrio do seu controle da glicose. E isso pode levar você a virar um diabético mais rapidamente. Então, evite líquidos com calorias. Procure ingerir bebidas que não tenham calorias. Por exemplo, o suco de limão tem muito pouca caloria, porque o limão é a fruta com pouca caloria. O suco de maracujá natural também tem pouca caloria. O chimarrão, que é feito da erva mate, ou mate feito em casa, não aquele mate de garrafa que é adoçado, você pode consumir tranquilamente. E isso você tem que levar para a sua vida. É evitar sempre líquidos que contenham calorias, que vão dar picos de insulina muito altos, que favorecem a diabetes. O segundo alimento proibido para quem tem diabetes ou pré-diabetes são as gorduras trans. O que é a gordura trans? É a gordura transformada com hidrogênio e aumento de pressão, que ele hidrogena essa gordura para durar mais tempo. Então, muitos alimentos que ficam na prateleira dos mercados são adicionados de gordura trans para ficar mais tempo sem estragar. Então, muito cuidado com as gorduras trans. Por quê? A gordura trans começa a entupir-se as fechaduras da sua célula que são abertas pela insulina. Então, se está entupida essa fechadura, você não consegue abrir a célula com a insulina para deixar a glicose entrar. Então, quanto mais gordura trans você consumir, maior vai ser a sua resistência insulínica. Ou seja, mais insulina seu pâncreas tem que liberar para poder botar a glicose dentro da célula. E quanto mais insulina você libera, pior vai ser a sua diabetes. Além disso, a gordura trans é altamente inflamatória, favorecendo a aceleração do processo de artéria esclerose, que é o entupimento das artérias, que já está acelerado porque você está com a glicose alta. Então, você está piorando o seu risco de ter um infarto, ter um AVC. E o terceiro alimento que você deve evitar são os pãos e as massas, mesmo que seja sem glúten. Eu recebo muita gente que fala, não, mas eu só como pão sem glúten, que eu compro ali naquela loja de produtos naturais. Não adianta. Qualquer que seja o alimento, seja aipim, que não tem glúten, que se passar por um processo de refinamento para fazer a farinha, a absorção dele fica muito rápida. E por isso, ele dá um pico de glicose muito alto no seu organismo, levando um pico de insulina, favorecendo você ficar resistente à insulina, desenvolver essa resistência até virar um diabetes tipo 2. Então, evite pãos e massas, macarrão, lasanha, torrada, pão de queijo que não tem glúten, mas é feito com a farinha da mandioca, o polvilho. Evite tudo isso se você não quer virar um diabético. Um estudo muito interessante mostrou que se você consumir pães e massas utilizadas com farinhas, com alimento refinado, você, além de aumentar a sua resistência à insulínica, se você já for diabético, você tem uma piora no funcionamento do seu cérebro. Ou seja, diminui a memória, diminui a sua atenção, diminui a sua capacidade de aprendizado. Então, além de piorar a sua diabetes, você está piorando o funcionamento do seu cérebro. O quarto alimento são aqueles cereais de caixinha, que são muito comuns, tem muita criança que gosta de comer aquele cereal com leite logo de manhã, e é a pior coisa que você pode consumir, porque você já está dando um pico de insulina, um pico de açúcar e um pico de insulina, logo pela manhã. E isso vai favorecer o seu organismo de começar a trabalhar com insulina alta, que só vai aumentar a sua resistência insulínica. Então, o ideal é evitar esse tipo de carboidrato logo pela manhã, mesmo que seja não adicionado de açúcar, porque ele é feito com farinhas, com alimentos refinados, e fazer um café da manhã, se você não gosta do jejum intermitente, de pular o café da manhã, fazer um café da manhã com baixo índice de carboidrato, principalmente proteínas e gorduras. E um exemplo disso são os ovos, que tem proteína de alta qualidade e gordura de alta qualidade. Então, procure ficar sem o carboidrato de manhã, principalmente se vem dentro de uma caixinha. O quinto alimento são os cafés adoçados. O que acontece? Você vai numa cafeteria, pede um caputino, ele vem com uma tonelada de açúcar. Então, fuja do café adoçado. O café é excelente. Eu já falei no outro vídeo aqui que tem vários benefícios. Ele é rico em polifenóis, são anti-inflamatórios, os antioxidantes para a sua saúde. Mas quando você bota o açúcar, mesmo que seja pouca quantidade, você aumenta a sua liberação de glicose no organismo e picos de insulina, que vão levar você a desenvolver a diabetes. Então, o açúcar, ele tem uma combinação de glicose com frutose, que vai prejudicar o seu organismo, vai dar um distúrbio metabólico. Então, fuja do açúcar, aprenda a saborear o café purinho para sentir realmente o gosto do café. E você vai ver que depois de um tempo, você começa a se acostumar com isso. Eu lembro que eu tomava uma xicrinha de café, botava três saquinhos de açúcar, daquele saquinho branco. Usava três saquinhos numa xicrinha. Hoje em dia, eu tomo café sem açúcar tranquilamente, e se botar açúcar, eu não consigo tomar. Então, se você é viciado em café com açúcar, vá diminuindo aos poucos, mas tenha certeza que depois de algum tempo sem açúcar, você vai se acostumar até a gostar mais de café. E é importante lembrar que o seu cérebro processa a caloria sólida que vem dos alimentos e a dos líquidos, por exemplo, um café com açúcar, é diferente. E se você absorveu essa caloria através do líquido, não quer dizer que você vai comer menos caloria depois na sua próxima refeição. Então, isso vai facilitar você exagerar na quantidade de calorias, aumentando o seu acúmulo de gordura corporal, levando à obesidade, o que vai piorar ainda mais ainda o seu controle do açúcar no sangue. O sexto alimento é o mel. Muita gente acha que o mel, por ser natural, por ser feito pelas abelhas, com o pólen das flores, ele é saudável, mas não é. O mel tem grande quantidade de glicose e frutose. Se você exagerar no mel, vai ser muito prejudicial para o controle do seu açúcar no sangue. E se você não sabe, o mel é até mais calórico que o açúcar. Uma colher de açúcar tem em torno de 12,8 gramas de carboidrato, enquanto uma colher de mel tem em torno de 17 gramas de carboidrato. Ou seja, o mel é até mesmo mais calórico do que o açúcar branco que está na mesa da sua casa. E o sétimo alimento que eu quero falar com você hoje, que piora a sua diabetes, a sua resistência insulínica, são as frutas secas. O que acontece? A fruta é saudável, tem carboidrato, mas tem as fibras que dificultam essa absorção de todo o carboidrato. A fibra é um tipo de carboidrato que não é absorvido pelo nosso organismo, fica no nosso intestino. Agora, quando você utiliza uma fruta seca, totalmente desidratada, ele concentra muito a frutose. E é muito mais fácil você comer várias frutas secas em maior quantidade do que a fruta hidratada. Pensa numa ameixa. Você come duas ameixas, você está satisfeito. Agora, uma ameixa seca que é pequenininha, você come cinco, seis, sete, oito e ainda não está satisfeito. Então, fuja da fruta seca, porque a fruta seca é uma concentração muito grande de frutose e vai fazer você comer mais do que você deveria, facilitando o seu desequilíbrio da glicose sanguínea. Se gostou do vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar com quem você sabe que está comendo muito mal, está exagerando nesses alimentos e se inscreva no nosso canal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí